Fala galera, tô de volta pra mais um CR News e hoje as notícias estão pegando fogo porque o Cruzeiro elegeu o novo presidente até o fim do ano, o Vasco tenta aí contratar Yaya Ture, já já vou dar detalhes dessa história, tá bom? O Botafogo, o Botafogo respondeu sobre isso aí, né, o que o Vasco tá tentando fazer, o candidato a presidente do clube prometeu Yaya Ture no Vasco, mas o Botafogo respondeu, vamos ver o que essa história vai se desenrolar. E o campeonato espanhol, segundo uma rádio da Espanha, tem data para a volta. Então, sem mais delongas, vamos em frente que o assunto rende. Bom galera, na tarde desta quinta-feira, após uma eleição marcada por confusão e até cusparada em Zezé Perrella, o Cruzeiro teve enfim o anúncio do presidente eleito. Com 80% dos votos, Sérgio Santos Rodrigues bateu seu opositor, Ronaldo Granata. O advogado assume a partir do dia 1º de junho até o final de dezembro de 2020. O curto período de mandato se dará por conta da renúncia de Wagner Pires de Sá, que deu lugar ao interino José Dalai Rocha. Após o término do ano, novas eleições serão feitas para definir um presidente por mais 3 anos. Com muita honra e uma enorme alegria, encaro o maior desafio da minha vida, a presidência do Cruzeiro Esporte Clube. Me comprometo a colocar em prática tudo o que propus e farei todo o possível para que o clube retorne ao seu devido lugar de destaque, disse Sérgio por meio de sua conta no Twitter. Também ocorreu, na tarde desta quinta-feira, eleição para definir a mesa diretora do Conselho Deliberativo. Porém, os resultados ainda estão sendo apurados com vantagem parcial para Baroni. E o Vasco? O candidato à presidência do Vasco, Levenciano, causou um alvoroço nas redes sociais vascaínas ao anunciar que tem um acerto de dois anos com o marfinense Yaya Tchurré. O meia chegaria apenas pelos salários, caso o advogado seja eleito para comandar o Vasco pelos próximos anos. Em entrevista ao site Globo Esporte, o candidato afirmou que uma empresa de mídia digital que patrocina o Liverpool e o Olympique de Marseille bancaria os salários do jogador, que seria em euro. Leven, disse ainda que essa empresa também patrocinaria o Vasco na moeda europeia, o que, em sua visão, não seria problema na transação. Em contrapartida, a euforia da torcida, o elenco vascaíno não digeriu bem a possível contratação. Isso porque os salários de alguns dos jogadores na carteira já chegaram a quatro meses de atraso. Outros completam três meses, sem falar dos direitos de imagem em que, segundo um empresário de jogadores do elenco vascaíno, em entrevista ao portal UOL, disse, vai fazer aniversário desde a última vez que foi pago. Já em entrevista no YouTube para o canal FuiClear, o capitão do clube de São Januário, Leandro Castan, se mostrou muito incomodado com as promessas de Leven em meio à crise financeira atual do gigante da colina. Ele disse, abre aspas, a gente está com tantos meses, 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 meses de salários atrasados, sabe? Então, talvez seja a hora de se unir mesmo, todo mundo ajudar. Aí sim, o que incomoda, o que me deixa tipo, cara, não tô entendendo isso? É ano de eleição. Aí chega um cara e começa a falar que vai trazer três jogadores da Europa para o Vasco. Aí eu fico assim, cara, será que eu estou nesse time aí que ele tá falando? Eu não entendo, não consigo entender. É loucura. Eu não gosto nem de ver. Como vou treinar, estando com meses e meses de salários atrasados, e tem um cara falando que vai chegar e trazer esse, aquele, aquele outro. Fecha aspas. Castan ficou bem revoltado aí com essa declaração. Mas e o Botafogo? O Botafogo reagiu. O membro do Comitê de Estúdio de Futebol do Botafogo e o ex-presidente do clube, Carlos Augusto Montenegro, afirmaram ao Globesport.com que os empresários do Iaiatio Rê negaram o acordo do Meia com o Vasco. O candidato à presidência do Cruz Maltino já anunciou que o jogador virá caso seja eleito. O empresário do Brasil e o empresário da Inglaterra garante que não sabem de nada. Vão dar a resposta amanhã. Tem um contrato nosso lá. Está todo mundo achando esquisito. até os empresários. Ele estava doido para assinar com a gente. Nos pegou de surpresa, disse o dirigente. O Botafogo negociava com o jogador há mais tempo que o seu rival. Ambos os clubes querem o craque Marfinense por motivos técnicos, mas também por resultados midiáticos e publicitários. E o campeonato espanhol? Na tarde desta quinta-feira, a rádio espanhola COPE garantiu que o campeonato espanhol já tem data para a volta e até um jogo definido. Será no dia 12 de junho com o clássico entre Betis e Sevilha? Ainda de acordo com o noticiário, o anúncio oficial com o restante do calendário das partidas será divulgado no dia 28 de maio. Lembrando que os treinos coletivos já estão sendo realizados, com os devidos cuidados sendo tomados pelas equipes. Com isso, há ainda mais três semanas para os atletas entrarem em ritmo de jogo. O Barcelona lidera a competição com 58 pontos, dois à frente de seu maior rival, Real Madrid. Mais informações ainda são aguardadas. Bom galera, essas são as notícias de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí, ficar bem informado, tá bom? Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve e compartilha para os seus amigos e familiares também ficarem bem informados para o crescimento deste canal, porque com o crescimento do canal você ganha com conteúdo, eu ganho também para realizar mais conteúdo para vocês, certo? Então curte, se inscreve e compartilha. Me siga lá no Instagram, arroba Renato Chimenez94 e siga o Instagram do canal também, arroba Canal Renato Oficial. É isso aí galera, e antes da gente ir, por favor, fala para mim aí na barra dos comentários que sugestão de vídeo você quer que eu faça aqui, né? Porque eu vou gravar esse fim de semana e eu tenho um tema em questão, mas eu quero a opinião de vocês porque eu quero agradar vocês, vocês são o meu público e eu quero agradar o meu público, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.